MÚSICA Eu se garante, eu se garante, eu se garante Eu se garante, eu se garante, eu se garante O original MÚSICA 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 É o vivo menino Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, anda lá, anda lá Bota a reclase do fundo, tudo que é prático É o que dá tempo Pedaço do amor pra todo lado Abandonado, tô sofrendo E eu não sei o que é esse tempo Oh baby, me atende A língua da vida e traga meu celular na parede Oh baby, me atende A língua da vida e traga meu celular na parede Após sinal, eu deixo seu recado Após sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, eu deixo seu recado Após sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Eita, loucada de ferró Eita, vamos deixar! O Roque se garanta bem internacional, viu? Vamos embora, menino, Samuel Menezes O sonho em mal, eu vi, my Johnny O sonho em mal, eu vi, queiroz O Roque se garante O sonho em mal, eu vi, my head O sonho em mal, eu vi, my head O tchau, como é bem Eu tô pensando em ti Eu tô pensando em ti Eita, que é horrível, menino? Vai! Vai! O sonho em mal, eu vi, my Johnny O sonho em mal, eu vi, my head O sonho em mal, eu vi, queiroz O Roque se garante O sonho em mal, eu vi, my head O sonho em mal, eu vi, my head O sonho em mal, eu vi, my head Eu tô pensando em ti Eu tô pensando em ti Eu tô pensando em ti Eita que é o vivo, menino! Eu sou nem mal, eu vi mais jovem Eu sou nem mal, eu vi queiroz Forró de cigarã, forró de cigarã Eu sou nem mal, eu vi mais jovem Eu sou nem mal, eu vi mais jovem Tchau, 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 tchau Eu tô pensando em ti Eu tô pensando em ti Eita, porrazão, menina Vem dançar, vem Eita, porrazão E aí, meu patrão Esse é o sucesso, vem comigo Ahá, que cigarã Ah, lindo! O leva cacete, eu tô lá, puta que eu danfando Eu muito conto pro meu Deus que dá no céu Eu tenho a senha pra correr e me educando A humildade, a disciplina dos irmãos que o mãe me deu Eu tenho a cela e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, correr na batejada Segunda-feira, com certeza, eu tô no lugar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em casa mesoura Eu vou, eu vou, correr na batejada Segunda-feira, com certeza, eu tô no lugar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em casa mesoura É diferente dos iguais É forro que se garante Mas eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é doce a natureza Mulher bonita, fraqueza dos maqueiros nesse mundo É minha sina, eu tenho a senha Com certeza, eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, correr na batejada Segunda-feira, com certeza, eu tô no lugar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em casa mesoura Eu vou, eu vou, correr na batejada Segunda-feira, com certeza, eu tô no lugar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em casa mesoura Eita lapada de forró Chama Daniel do Triângulo aí O outro é o alemão É diferente dos iguais, menino Chama no sucesso, é o vivo, hein Primeiramente, nós, suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu deveria ter uma conversa civilizada Seguindo as meras, não é uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem milão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a verdadeira caminhosa com um beijo Deu o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se desgaste Procurando o corte São dois corações É dois corações, menino Você com a verdadeira caminhosa Com um beijo de outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se desgaste Procurando o corte São dois corações, menino Tentando que é uma história Primeiramente, claro, suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo a promessas civilizadas Chegando as meras, não é uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a verdadeira caminhosa Com um beijo de outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se desgaste Procurando o corte São dois corações E nos mudando quem é o mais alto Você com a verdadeira caminhosa Com um beijo de outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se desgaste Procurando o corte São dois corações E nos mudando quem é o mais alto Eita, tudo é forró, menino E no meu paridão Você não dança mais Agora é só eu e as novinhas No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Estou aqui Dançando corrasse com as suas amigas E você aí Conspeita ligações perdidas para mim Não quero mais Eu não te quero mais Estou aqui Dançando corrasse com as suas amigas E você aí Conspeita ligações perdidas para mim Não quero mais Eu não te quero mais Show! Tá puxado o farró? Cê é farró do cigarro São viva o original de café do barrão Não afunda não, Zezinho E no meu paridão Você não dança mais Agora é só eu e as novinhas No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Estou aqui Dançando corrasse com as suas amigas E você aí Conspeita ligações perdidas para mim Não quero mais Eu não te quero mais Estou aqui Dançando corrasse com as suas amigas E você aí Conspeita ligações perdidas para mim Não te quero mais Eu não te quero mais Caprichado o farró? Caprichado o farró? Cê é farró que o cigarro já viu o original de café do barrão A forroceira chegou Porta do farró? Eita que sucesso! Quando você me toca Na arrepia a pele Suas palavras não me guardam mais diferem Eu não tô feliz Você tá bem A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente consegue Tudo, 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 tudo Tudo mas no seu casal Oh, não tem doer No caso eu Vou ir embora com a minha bicha limpa De saudade, vida deu servida Eu vou sofrer Mas eu vou recair Mas a você não precisa ir Oh, não tem doer No caso eu Vou ir embora com a minha bicha limpa De saudade, vida deu servida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas não, você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse peço que eu saí Quando você me toca na arrepia, velha Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá entendendo que tá tudo fora do normal Por um momento a gente pode ser Perder, 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 perder Coloca em doer, no caso eu Deve ir embora com a minha picha limpa De saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas agora você vai precisar de mim Vou aqui doer, no carro doer Vou ir embora com minha ficha limpa De saudade, diga, eu sei rica Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas agora você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço, deixa aí Eita, meu amigo, boração gravando tudo aí Não deixa passar nada, hein Eita Toma, sucesso É o Daniel, filho, é o Daniel da guitarra Pra quem era só esqueminha Um anjo de vinte e semana Olha a burguesa na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escondem nas ruas amiga Só que eu e eu é no sigilo Olha, tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo, comigo Você se apaixonou Diz que eu tô sem passar tempo Passar tempo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Diz que eu tô sem passar tempo Passar tempo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pra quem era só escaminha Um ano de fim de semana Olha o porquê da minha cama Não tava falando que me ama, me ama, me ama Escolhe das suas amigas Só que a minha mãe não sugira, né? Trago a hora da noite, me falo Pra igreja comigo, pra igreja comigo Te ferrou Tu se apaixonou Diz que eu não faço a tempo, faço a bife, minha porra Eu faço a mão, a linha ou faço a boca Eu faço a mão, a linha ou faço a boca Diz que eu sou seu passo a tempo, faço a bife, minha porra Eu faço a mão, eu faço a linha ou faço a boca Eu faço a mão, eu faço a linha ou faço a boca E vou passar a vida toda Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda a gente entrou A ferida meia-verta Comecei e me orou Para a santa já rendido Eu sabia que este amor Alguém disse sempre comigo A palavra do vento e vou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração me pedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar Se foi porque quis E dei motivos pra não ir Sei que isso vai passar Mas eu vou lutar Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda a gente entrou A ferida meia-verta E a outra alguém Já era tarde em implorar Se foi porque quis E dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas eu vou lutar Ei, tia menina É desse jeito, viu? Ai Ei, tia menina Esse é o sucesso Esse é o sucesso O vida vazia Se eu nem planta fria Eu sinceramente Você não devia Amar ninguém de forma A clandestinar Sabendo do risco Que você corria Você até jogou Você pôs de luz Agora você me querendo Fijalizar Sozinho fechou Balada acabou É louvidade O meu coração Já decretou Vai sofrer Sem a mesa Me vai pra beber E se embalada Pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Sem a mesa Não dá pra beber E se embalada Pra sair por aí Sem mim Ei, tia corroca e cigarante Forroca e cigarante O vida vazia Solitão tão fria Eu sinceramente Você não devia Amar ninguém De forma A clandestinar Sabendo do risco Que você corria Você é vazio Depois que me deixou Agora você Vem querendo Fijalizar Sozinho fechou Balada acabou É louvidade O meu coração Já decretou Vai sofrer Sem a mesa Não dá pra beber E se embalada Pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Sem a mesa Não dá pra beber E se embalada Pra sair por aí Sem mim Eita que é sucesso A corroca e cigarante É diferente dos iguais É sucesso É sucesso É sucesso Eu saí da cidade Vou morar no mar Tocar o tchurancho Pelo choro do gato Minha casa na praia Eu vou pagar a venda E os vitórios Agora vai ser na fazenda Usar chapéu Mutina Peneira de bão Tocar o bebê No pelo violão Eu só corro Colado Bebendo cachaça Aracanabarra Do cavoqueira Máxá Eu tô comprando gato Bebida pra cegueira Salar no meu cavalo Lembrar na vida De radeira Essa é minha vida Agora E eu não abro mão Eu vou pra maquete Eu vou botar Eu vou no chão Eu tô comprando gato Vou me apazentear Salar no meu cavalo Lembrar na vida De radeira Essa é minha vida Agora E eu não abro mão Eu vou pra maquete Pra disputar Com safadão Vou sair da cidade Vou morar no mar Vou carotilante Pelo choro do gato Minha casa na praia Eu vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Puxar chapéu, botina Peneirão de banho Trocaram bebiando Por um violão Com safadão Colado Bebendo cachaço Acordaram agarrado Com a vaqueira Na chá Eu tô comprando gato Vou virar pra cegueira Salar no meu cavalo Lembrar na vida De radeira Essa é minha vida Agora E eu não abro mão Eu vou pra maquete Eu vou botar Eu vou no chão Eu tô comprando gato Eu vou virar pra cegueira Salar no meu cavalo Lembrar na vida De radeira Essa é minha vida Agora E eu não abro mão Eu vou pra faquejada Disputar com o safadão É o vivo, menino Eita, vai, vai Eita, menino É só sucesso Não é bem como você pensa Esse sentimento Vai ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando Entra em uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Não tem medo de quebrar sofrer Mas por favor Não me compara Tá com trauma De se entregar Porque sou eu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento Pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando Entra em uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Não tem medo de quebrar sofrer Mas por favor Não me compara Tá com trauma De se entregar Porque sou eu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Rochelle, menino Eita, turma, sucesso! Bora, Rochelle! Eu sou eu Se beijando é desse jeito Imagina em cima de mim Sa-sa-sa-sabadinho Sa-sa-sabadinho Minha espera vem da bela Dançando bem coladinho Sa-sa-sa-sabadinho Sa-sa-sabadinho Se beijando é desse jeito Imagina em cima de mim Ei, meu menino! Toma! Tudo começou assim Com uma festa de porra Ela estava sozinha Eu também estava só Eu prometo o alô Eu levantei o carro E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijando a boca dela Dançando bem coladinho Sa-sa-sabadinho Sa-sa-sabadinho As pernas entra dela Dançando bem coladinho Sa-sa-sabadinho Sa-sa-sabadinho Se beijando é desse jeito Imagina em cima de mim Sa-sa-sabadinho Sa-sa-sabadinho Minha espera vem da bela Dançando bem coladinho Sa-sa-sabadinho Sa-sa-sabadinho Se beijando é desse jeito Imagina em cima de mim É sa, sa, sapadinho, sa, sa, sapadinho As fenasões daquela dançando e picoladinho Sa, sa, sapadinho, sa, sa, sapadinho Dançando desse jeito, imagina em cima de mim Eita menina, é o Vibra, forró que se garante Forró que é o ano Ei, esse é mais um sucesso Da Forró que se garante Comprou de São Marcos Ferrarini Me preparei um do cavalo, eu doei meu paredão Hoje na maquejada eu vou ser o campeão Mulherada se assinou, depois chegou o vaqueirão Eu vim pra namorar e ganho nasceu o coração Hoje tem maquejada, eu vou pra maquejada Eu vou tomar cerveja, curtir o forró pesado Hoje tem maquejada, eu vou tomar cachaça Derrubar o banho na faixa Hoje tem maquejada, eu vou pra maquejada Eu vou tomar cerveja, curtir o forró pesado Eu vou pra maquejada, eu vou tomar cachaça Derrubar o banho na faixa Sucesso da Forró que se garante Comprou de São Marcos Ferrarini Vim, vim O vaquejada começou logo, tô lá no senhor Vai ter que tocar do vale e o velho cantor Eu só não se garante também pra fazer o show Hoje tem maquejada, a festa já começou Hoje tem maquejada, eu vou pra maquejada Eu vou tomar cerveja, curtir o forró pesado Hoje tem maquejada, eu vou pra maquejada Eu vou tomar cachaça, derrubar o banho na faixa Hoje tem maquejada, eu vou pra maquejada Eu vou tomar cerveja, curtir o forró pesado Hoje tem maquejada, eu vou pra maquejada Eu vou tomar cachaça, derrubar o banho na faixa Eita menina, vim, 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 vim Vamos com sucesso menino Ohr Nossaantemassa você vai gostar Cara tá atacando e não pode parar Pesta na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem miladinho eu vencido, vai lá comigo pra valer, só eu e você Vem dançar-se pra mim, se já tá no tosse, vamos juntos, chamega O briseiro vai empurrar Vem dançar-se pra mim, se já tá no tosse, vamos juntos, chamega O briseiro vai empurrar O nosso lema assim você vai gostar, te garanto que tá tocando e não pode parar Vem dançar-se pra mim, se já tá no tosse, vai lá comigo pra valer, só eu e você Vem dançar-se pra mim, se já tá no tosse, vamos juntos, chamega O briseiro vai empurrar Vem dançar-se pra mim, se já tá no tosse, vamos juntos, chamega O briseiro vai empurrar Vem dançar-se pra mim, se já tá no tosse, vamos juntos, chamega O forró vai empurrar Eita, lapada de forró, menino Eita, vem sucesso aí, menino Olha pra quem tá lindo, se tá achando que eu sou a chiclete Acho que agora eu já já esqueço, que tu não me merece Por mais o jogo virou, tô regurgindo a situação Quem me gostou de ler, a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Ô, se prepara que hoje a noite forró, se garante, vai botar pra gerar Tu vai beber, vai dançar, vai beijar Tu vai beber, vai dançar, vai beijar Ô, se prepara que hoje é a noite forró, se garante, vai botar pra gerar Tu vai beber, vai dançar, vai beijar Tu vai beber, vai dançar, chegou a minha vez de um mal-trasar Eita menino, o que é isso meu Deus? Vai lá pra que terminou, você tá achando que eu sou chiclete Acho de agora e já já esquece, porque não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação E quem mandou escolher, a farra é para ir dar Eu tô chegando pra parar teu coração Se prepara que hoje a noite forrós, se garante vai botar pra gerar Não vai beber, vai dançar, vai beijar Não vai beber, vai dançar, vai beijar Se prepara que hoje a noite forrós, se garante vai botar pra lascar Não vai beber, vai dançar, vai beijar Não vai beber, vai dançar, não, não Se prepara que hoje a noite forrós, se garante vai botar pra gerar Não vai beber, vai dançar, vai beijar Não vai beber, vai dançar, vai beijar Se prepara que hoje a noite forrós, se garante vai botar pra gerar Não vai beber, vai dançar, vai, vai Não vai beber, vai dançar Tudo a minha não me ladradar Tudo a minha não me ladradar Eu não te dou nem o mês Eu não te dou uma semana Eu não te dou nem o mês Eu não te dou nem o mês Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Foi tudo que eu queria, era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim E em pouco tempo você vai voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem o mês E vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem o mês E vai querer voltar de vez Capricha do forró É forró que cigarro, seu patrão É ao vivo, hein Vamos cantar, vai Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a Deus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Tão temor como eu te amei Esquece, por favor Não me dá mais pra voltar atrás Sei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim E nem me diz que quero o fim É hora de ser feliz Não te quero É o meu amor É cigarro te falando de amor Eita menina Eita Hoje o negócio aqui tá bom, viu Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a Deus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Em meus amigos Me enganou demais E nem me enganou demais Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Sei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim E nem me diz que quero o fim É hora de ser feliz Não te quero Se garante O meu amor Falando de amor Vamos dançar, meninos Pela do som gravando tudo, não passa nada A bruxada palavra não se garante O original Se a forrozeira de talca é o padrão Seu! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuto e deixo terminar Saudades, nem nome sou meu Meu coração ainda é meu E ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Me desculpe a parecer assim Não quero atrapalhar Só desculpe e deixe eu terminar Saudades, três dores sou eu Meu coração ainda é frio Eu ainda não percebo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Show! A pressão de Zé Zinho Cigarão é só no final de café Chegou no patrão Vá para o forró Diretamente forrado ao bando Capricha aí Cigarão é só no final de café E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe agora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu vejo tudo, te dei tudo Na gente E dessa vez não vai ser diferente Você vê que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Seu cigarão é só a gente lá no farrão Lane da vida, cachorro Ele é tal bem forrado ao bando Cigarão é só a gente no farrão Deixa comigo assim, ó E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Não sei que é tarde, me desculpe agora Não vou dormir, eu vou não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu vejo tudo, te dei tudo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Vai surta, então volta Ape o seu dano da vida, meu farra Cê é farra que cigarra é só vivo É pra mim farra do Alvareschum Batando farra Olha o balançado, olha o balançado Daniel na guitarra Só pra você Mais um meu coração também Me estive com outra Mas posso não te esquecer O seu abraço a você que tem O seu beijo a você que tem Volta a beber, volta a beber Se não for pra você E eu, tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for pra você E eu, tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for caprichando o farró Você se garante, avivou no farró Bora balançar, bora balançar Dança em meu fardão Diretamente pra rodar o pano Se garante pra curtir dançar Só você Mais um meu coração também Me estive com outra Mas posso não te esquecer O seu abraço a você que tem O seu beijo a você que tem Volta a beber, volta a beber Se não for pra você E eu, tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for pra você E eu, tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Caprichando o farró E eu, tô com saudade E eu, tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem E eu, tô com saudade E eu, tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Caprichando a beber, volta a beber Caprichando aqui, tá meu patrão Se é cigarante, ao vivo no farró Diretamente para rodar o pano Tá show Guardar aqui Vanishing, vanishing Guardar no farró Bora, vai aqui pro patrão Eu tô vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá engordando Sabe que foi louco sem coração Mas quando ela liga o cantor da bênção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no Albão E ela roda a cidade inteira pra vingar comigo Porque eu sou o seu cantor preferido Eu sou o seu cantor preferido Ela dispensa a balada, as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu cantor preferido E ela roda a cidade inteira pra vingar comigo Eu sou o seu cantor preferido Ela dispensa a balada, as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu cantor preferido Eu sou o seu cantor preferido A brincha A brincha A brincha A brincha O homem fez igual piscopata lá A brincha 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 Embaço A brincha 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 A brincha